A Minha Casa Realmente é muito pouco, mas felizmente dá pra mim e mais alguém Graças a Deus é uma casa abençoada, na minha mesa sempre tenho que comer E porventura se alguém pedir pousada, esteja certo que hospedo com prazer Eu não invejo quem tem casa mais bonita, nem menosprezo um ranchinho beira-chão O que importa é achar em casa rica, ou nunca serve um bomboso coração E quem procura uma casa de caboclo, não é preciso ficar rouco de chamar É o bastante dar sinal que está chegando, já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboclo, não faça pouco, vá lá em casa passear Um cafezinho com bolinho não demora, conforme a hora também fica pra jantar Casinha simples encostada ao pé da serra, se é amigo não repara onde eu moro Vá ver de perto o meu céu aqui na terra, reconhecer as criancinhas que eu adoro Casa Asенииので chega-carninha que eu vi uma casa de sal alongside E até a próxima hora também fica com a gente entrar Eu amo você mole é um amigo, você não precisa de mim, não é não é isso E aí eles falam que vai juntar as criancinhas que eu vou na terra, vou lá em casa Vou te ensinar, vocês vão me dar umas com as criancinhas que eu vou por aqui E aí eles vão amar são estamos, já são assim, eu vou lá, 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 eu vou lá Lá, o meu, a gente vai ser, eu vou lá, eu vou lá